Aquela rosa que tu me deste com carinho plantei Em poucos dias ela brotou pensando em que eu chorei O meu amor pela rosinha é igualzinho ao teu Todas tardinhas ela eu chegava lindos botões florescer A primavera foi se acabando e a roseira secou E tu também me esqueceu com outro homem casou Triste e chorando vejo a roseira só teus espinhos ficou Malvado espinho e em meu peito cravou A primavera foi se acabando e a roseira secou E tu também me esqueceu com outro homem casou Triste e chorando vejo a roseira só teus espinhos ficou Malvado espinho e em meu peito cravou Oh Oh Tchau